Boa noite, concurseiro ou concurseira. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen Pereira. Eu divulguei que eu estaria fazendo uma resolução de química de provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Hoje nós estamos, então, no quarto dia. Eu vou resolver a questão 24 da prova 5 para o cargo de técnico de operação júnior do edital de 2014. Bom, eu tinha divulgado que eu trabalho com aulas particulares online no site aulasparticularesonline.com E agora eu criei um novo site específico para concursos. Então, para quem ainda não está na minha lista, por favor, gostaria de te enviar materiais gratuitos específicos para o cargo de técnico de operação júnior. Então, entra lá, quimicapraconcursos.com barra técnico de operação. Tenho certeza que você vai gostar dos materiais exclusivos que eu envio para você. Bom, vamos, então, resolver a questão? Um ácido monoprótico, representado por HA, se uniza parcialmente em água a 25 graus Celsius, conforme indicado na equação. Eu vou colocar a equação aqui, HA, em equilíbrio. Então, vai liberar H⁺, mais A⁻. Qual é a proporção estequiométrica dessa reação? É 1 mol, precisa de 1 mol do ácido para liberar 1 mol de H⁺ e 1 mol de A⁻. Bom, ele mostra que a constante é 10⁻⁵. E ele fala que, ao se dissolver 0,10 mol de H⁺ em água, formando um litro de solução no equilíbrio, ele pergunta o pH mais próximo. Gente, essa questão é muito mais matemática, não sei se vocês já tentaram fazer, do que química. O que precisa saber de química aqui? Que no início, vou escrever assim, só um i, no início, a gente tem 0,10 mol por litro de HA. E não tem nada de H⁺, nem nada de A⁻. E no equilíbrio, nós vamos ter quanto de HA? Bom, isso vai depender de quanto vai tirar para formar H⁺ e A⁻. A gente não sabe, então, a gente coloca um X. Eu vou tirar uma certa quantidade para formar X mol por litro de H⁺ e X mol por litro de A⁻. Isso daqui são as concentrações dessas espécies em equilíbrio. E agora, com essa informação, nós podemos substituir na constante de equilíbrio, que são os produtos, a multiplicação dos produtos, que é X vezes X elevado ao índice dele, e cada um é 1, não vou nem colocar ali, dividido pelos reagentes, que no caso é só 1. Então, é 0,10 menos X elevado, tudo elevado a 1, mas não vou nem escrever ali. Então, a constante de equilíbrio é igual a 10 a menos 5. Agora, é pura conta, gente. Vamos lá. X vezes X da X² é igual a, aqui, 0,10 é distributivo, né? 0,10 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado a menos 6. Por quê? Na matemática, 0,10 é igual a 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 5 dá 10 elevado a menos 6, certo? Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Quanto que é esse vezes esse? É menos 10 elevado a menos 5 vezes X. Agora, eu vou trazer os termos do lado direito para a esquerda. X² mais 10 elevado a menos 5 vezes X menos 10 elevado a menos 6. Relembrando, né? Lá da matemática, a gente inverte o sinal. Quando passa para o outro lado da igualdade. Agora, nós temos que aplicar a formulinha, que é para calcular o valor de X, né? A gente tem 2X possível, X1 e X2, ou X' e X2', que é igual a menos B, mais ou menos a raiz de Δ, dividido por 2 vezes o A. Vou continuar aqui em cima. E já vou substituir pelos números ali. Então, X' e X2' é menos B. Quem é B? É 10 elevado a menos 5. Então, é menos 10 elevado a menos 5, menos B, mais ou menos a raiz de Δ. Quem é Δ? É B², que é o 10 elevado a menos 5, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10 elevado a menos 6. Dividido por 2 vezes A, o A é 1, aqui é esse termo, então eu vou deixar só 2. Vamos continuar aqui, menos, menos, 10 elevado a menos 5, mais ou menos, raiz, 10 elevado a menos 5 elevado a 2, é igual a 10 elevado a menos 10. Na multiplicação, menos com menos é mais, então a gente coloca mais 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 2. Vamos continuar aqui do lado. Como eu falei, é matemática. Menos 10 elevado a menos 5, mais ou menos a raiz. Agora, eu vou fazer um truque. Eu sei que vai facilitar nas contas se eu deixar em evidência o 10 a menos 6. Como que eu sei isso? Eu fiquei tentando fazer esse exercício antes e eu percebi que facilita dessa forma. Então, o 10 a menos 6 está embutido no 10 a menos 10, porque o 10 a menos 10 é 10 a menos 6 vezes 10 a menos 4. Eu vou, com isso, conseguir colocar em evidência o 10 a menos 6, que está no outro termo ali. Aí, eu divido tudo por 2, dá igual. Repete, menos 10 a menos 5, mais ou menos. Aí, eu coloco em evidência. Vocês vão perceber por que ajuda a colocar em evidência 10 a menos 6. 10 a menos 6, é 10 a menos 6 vezes 10 a menos 4, mais 4. Dividir tudo por 2. Continuo aqui, igual. menos 10 a menos 10 a menos 5, mais ou menos. Agora, vem o negócio. 10 a menos 6, está aqui do ladinho. E, aqui, eu vou substituir esse 10 a menos 4 por 0,0001. Por que é igual? Eu ando a vírgula para a esquerda 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, é igual. Mais 4. Por que eu fiz isso? Para facilitar eu enxergar que esse número ali, entre parênteses, ele é igual a quanto? Vamos copiar aqui e eu chego lá. Ele é igual a... Continuar aqui. Ele é igual a 4,0001. Gente, é igual... Como se praticamente fosse igual a 4, não é? E aí, facilita tirar a raiz. Porque se eu sei que esse número é aproximadamente 4, quanto que a raiz de 4 é 2? Então, o truque é esse. Esse truque facilita para fazer a conta. Então, menos 10 a menos 5, mais ou menos. Agora, a gente tira a raiz disso aqui. 10 elevado a menos 6 é quanto? É 10 elevado a menos 3. E a raiz de 4? Eu falei... Então, a raiz de 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 3. Vezes quanto que é a raiz de 4? É 2. E olha que legal, tem um 2 aqui embaixo. Bom, agora a gente vai ter que decidir quem a gente vai usar. O mais ou o menos? Se vocês forem pensar na matemática, poderia ser o mais ou o menos. Mas a gente está na química. Então, o valor de x só pode ser positivo. Então, nós vamos ter que somar 2 vezes 10 a menos 3. E não tirar, porque senão vai ficar um número negativo. E não dá para ter concentração negativa. Então, agora a gente vai continuar essa conta utilizando o mais 2 vezes 10 a menos 3. dividido por 2. Aí, esse 10 a menos 5, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou deixar em evidência o 10 a menos 3. Para facilitar na conta. Mais 2 vezes 10 a menos 3. Dividido por 2. Igual. Então, eu vou colocar em evidência o 10 a menos 3. Na verdade, o menos 10 a menos 3. Aí, aqui vai ficar 10 a menos 2. Menos 2. Dividido por 2. E igual. Menos 10 a menos 3. Quanto que é? 10 a menos 2. É 0,01. Menos 2. Dividido por 2. Agora, olha como facilita. Isso aí é igual a menos 10 a menos 3. Vezes 0,01. Menos 2. É menos 1,99. Que é aproximadamente 2, né, gente? E aí, o que dá para fazer? Com esse menos 1,99 dividido por 2. A gente corta. Dá para aproximar, tá? Ele perguntou o pH mais próximo. Aí, tem o menos aqui e o menos aqui. Então, isso aqui é igual a 10 a menos 3. Chegamos no valor de x. X é igual a 10 a menos 3. Agora sim, a gente pode calcular o pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Quanto que é a concentração de H+. Aliás, aliás, ali é por litro. É 10 a menos 3 mol por litro. Então, é 10 a menos 3. E aí, da matemática, a gente pega o menos 3, coloca para a esquerda. Então, fica menos vezes menos 3. Porque está na base 10. Dá para fazer isso. Então, é aproximadamente 3. Porque a gente aproximou aqui, ó, a divisão. 1,99 por 2. Então, a resposta certa é a letra C. Como eu falei, é mais conta do que química nessa questão. Bom, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua permanência nesse vídeo até agora. Parabéns pela persistência, pela dedicação. Isso é muito importante ter insistência, né? Para você conseguir atingir seu objetivo de estudo, que é passar no concurso. E eu gostaria que, se você ainda não estiver inscrito, novamente, eu gostaria de te pedir para se inscrever no quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação e receber os meus materiais grátis, que eu disponibilizo para... exclusivo para esse cargo de técnico de operação. Eu vou ficando por aqui. Boa noite e até amanhã. Tchau. Ah, esqueci de falar. curte o vídeo se você gostou. Me ajuda a saber que eu estou sendo útil de alguma forma. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Tchau, até mais.